Acesse a nossa plataforma, www.matematicahio.com.br e tenha a experiência completa de aprendizagem matemática. Agora, vem comigo! Olá! Essa é mais uma aula do curso de matemática do Ensino Médio aqui do Matemática Rio. Vamos falar aqui de uma outra maneira de você determinar as raízes de uma função quadrática, que é através da soma e produto das suas raízes. Uma forma muito fácil, muito rápida, muito simples de determinar quais são as raízes x₁ e x₂ de uma função do segundo grau. Então, esse método de soma e produto funciona muito bem quando você tem a certeza de que as duas raízes são números inteiros, bonitinhos, e aí você consegue calcular bem rapidinho. Então, se você não souber, você pode tentar primeiro por ela e, se não der certo, você vai para a Bhaskara, que resolve qualquer tipo de equação. Mas vamos parar de conversa e vamos para a prática, que é o seguinte. Sejam x₁ e x₂ as raízes da equação ax² mais bx mais c igual a zero, ou seja, uma equação quadrática, equação do segundo grau aqui, porque esse a tem que ser diferente de zero para que seja do segundo grau. Então, nós vamos calcular quanto vai ser x₁ mais x₂ e depois x₁ vezes x₂, ou seja, a soma das raízes e depois o produto das raízes. O que eu sei aqui inicialmente é que, para achar uma raiz de uma equação do segundo grau, eu tenho a fórmula de Bhaskara, que é x igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada do Δ, eu vou chamar de Δ aqui, mas aqui é b² menos 4ac, você sabe muito bem, tudo isso dividido por 2a. Essa daqui é a fórmula de Bhaskara que me entrega sempre duas raízes, uma quando eu somo essa raiz quadrada do Δ e a outra quando eu subtraio. E aí, como a gente viu no vídeo anterior do discriminante Δ, eu posso ter aqui raízes iguais ou então uma raiz dupla, eu posso ter raízes diferentes ou eu nem posso ter raiz real aqui, se o Δ for negativo. Porém, o que a gente vai ver aqui é exatamente a soma das raízes e o produto delas. Então, vamos somar essas duas raízes aqui. Eu sei, por exemplo, que o meu x₁ vai ser quando eu somar essa raiz de Δ. Vamos supor que o Δ é um valor qualquer ali. Então, o que eu vou ter ali vai ser menos b, mais a raiz quadrada do Δ dividido por 2a, certo? Enquanto isso, a outra raiz vai ser quando eu subtrair. Então, meu x₂ vai ser igual a menos b, menos a raiz quadrada do Δ dividido por 2a. Agora, perceba, como eu quero calcular aqui a soma das duas raízes, então, nada mais justo que a gente pegar esses dois resultados aqui e somar. É isso aí. Então, vamos somar o x₁ mais x₂. Fazendo, então, x₁ mais x₂, eu vou ter o seguinte, eu vou ter menos b mais a raiz do Δ, tudo isso dividido por 2a, que é o valor do x₁, e vou somar agora aqui o valor do x₂, que é menos o b menos a raiz do Δ dividido por 2a. E aqui vai me dar o seguinte resultado, olha só. Como meus denominadores são iguais, 2a aqui, 2a aqui, eu sei que a minha resposta já vai ter como denominador o 2a, beleza? Agora, aqui em cima, como os denominadores são iguais, eu já posso fazer o cálculo aqui em cima direto. Então, aqui eu vou ter menos b, aí esse mais com esse menos aqui vai continuar menos, então, vai ter menos b, menos b que vai dar menos 2b. E aqui, raiz quadrada de Δ positiva e raiz quadrada de Δ negativa, porque esse mais com esse menos vai continuar menos, vai dar zero. Então, raiz de Δ menos a raiz de Δ dá zero, aqui vai ficar zero. Então, o que vai me sobrar ali vai ser exatamente o menos 2b sobre 2a. Agora, eu posso simplificar isso daqui, posso ou não posso? Olha só. Eu posso dividir o menos 2 aqui em cima com esse 2 aqui de baixo. E aí, a minha resposta vai ser exatamente ali, menos b sobre a. Então, cheguei à conclusão que a soma das duas raízes ali, x₁ mais x₂, é menos o b, coeficiente b ali, dividido pelo coeficiente a. Está aí o nosso primeiro resultado importante. Essa daqui é a soma das raízes de uma equação quadrática, beleza? Vamos agora para o produto. Deixa eu apagar aqui, que agora a gente vai fazer o produto. Seguindo o mesmo raciocínio, é só multiplicar as duas raízes ali. Então, para esse aqui, o produto x₁ vezes x₂, o que eu vou ter ali vai ser uma multiplicação de ambas as raízes. Então, aqui, x₁ vezes o x₂, eu vou ter o seguinte, eu vou ter menos o b mais a raiz do Δ sobre 2a, beleza? Multiplicado, porque esse aqui é o x₁, multiplicado agora pelo x₂, que vai ser menos o b menos a raiz do Δ dividido por 2a. Olha aí. E aí, você percebe o seguinte aqui, olha só. Eu tenho o produto da soma pela diferença de dois termos, beleza? Olha aqui, menos b mais a raiz de Δ, e aqui é menos o b menos a raiz de Δ. Então, você lembra lá dos produtos notáveis, é ou não é? Isso vai me dar o quadrado do primeiro termo, que vai ser ali o menos b sobre 2a², menos o quadrado do segundo termo, que vai ser a raiz quadrada do Δ sobre 2a também elevado ao quadrado. Calculando isso daqui agora, a gente vai ter ali b² sobre 4a², porque o número negativo elevado ao quadrado vai ficar positivo aqui no final, menos ali a raiz quadrada do Δ. Quando eu elevar ao quadrado, vai ficar o próprio Δ ali, tudo isso dividido por 2a², que é 4a², beleza? Repare que eu tenho aqui denominadores iguais. o Δ, eu sei muito bem que ele é b² menos 4ac. Então, substituindo, b² menos o valor do Δ ali, que vai ser b² menos 4ac. E tudo isso dividido ainda ali por 4a². Esse menos aqui na frente, quando eu fizer a distributiva com ele, ele vai alterar o sinal de todo mundo. Então, vai ficar b² menos o b² ali, mais, menos com menos aqui vai dar mais, então mais 4ac. e tudo isso dividido por 4a². Agora, perceba que eu posso simplificar esse b² com esse menos b², vai dar zero. E, ao mesmo tempo, 4, eu posso simplificar com esse 4, e esse a aqui também posso simplificar com um desses a aqui. olha só. Então, no final, me sobrou o quê? c sobre a apenas. Então, chega ali à conclusão que x₁ vezes x₂ é igual a c sobre a, o coeficiente c dividido pelo coeficiente a. Olha que legal essa relação aí, né? Então, aqui nós temos as nossas duas relações. Está ali a soma das raízes e aqui o produto das raízes, olha aí. Com esse resultado aqui em mãos agora, eu consigo determinar aí as raízes de equações quadráticas de maneira bem rapidinha. Só que, antes da gente partir para a prática, vamos perceber aqui uma outra peculiaridade muito importante disso aqui, desse resultado, a consequência dele, olha só. Se eu pegar essa equação quadrática aqui na sua forma genérica, ou seja, ax² mais bx mais c igual a zero e dividir tudo por a, ou seja, estou dividindo tudo por a aqui, eu vou deixar esse termo aqui que tem o x² apenas com o 1 na frente dele, ou seja, vou desaparecer com aquele a ali dividindo tudo por a, né? Então, vou ter aqui x² mais b sobre a vezes x mais c sobre a. Tudo isso igual a zero. Após a minha divisão por a ali ficou dessa forma, é ou não é? E aí você percebe o seguinte aqui, olha só, muito importante. Esse termo aqui, mais b sobre a, certo? Repara que ele é o simétrico da soma das raízes, menos b sobre a. Então, isso aqui eu posso considerar como sendo menos a soma das raízes, que eu vou chamar de s, beleza? E aqui, eu tenho o produto, c sobre a é o produto das raízes. Isso aqui é igual ao produto p, beleza? Então, eu posso reescrever uma equação quadrática na sua forma genérica, quando a for igual a 1 aqui na frente, como sendo x² menos a soma das raízes vezes o x, mais o produto das raízes igual a zero. E esse resultado aqui também é bem legal de ser observado, porque você já sabe que quando estiver nessa disposição aqui, a soma das raízes vai ser o simétrico do valor do b, do coeficiente b aqui, o valor negativo aqui, certo? Vou ter que trocar o sinal do b. E o produto vai ser exatamente aquele termo c, beleza? Então, você consegue perceber nitidamente através dessa forma genérica, que é uma outra maneira de escrever uma equação do segundo grau na sua forma genérica. Está claro para você? Muito legal, né? Então, a gente vê que as fórmulas não caem do céu, elas são deduções lógicas a partir da fórmula de Bhaskara, ou, como é o nome mais correto para ela, a fórmula resolutiva de uma equação do segundo grau, de uma equação quadrática, beleza? Então, esse método aqui, através da soma e do produto das raízes, você consegue calcular bem rapidinho e, como eu falei, se você estiver achando muito difícil calcular por esse método, se estiver percebendo que não está encontrando as duas raízes, aí você parte para a fórmula de Bhaskara, propriamente dita, que, de repente, as raízes podem ser frações ou números irracionais, ou pode ser até que elas não existam dentro dos números reais. Então, você não vai conseguir calcular pelo sumo e produto. Mas, de maneira geral, se você souber que tem a solução bonitinha, você consegue calcular de maneira bem rápida. Vamos prosseguir com a nossa aula, porque eu já sei que você está louco para fazer exemplos, porque exemplos é onde a gente aplica o nosso conhecimento e verifica se a gente está sabendo tudo ou não. Então, vamos lá. Alguns exemplos. Calcular as raízes das funções reais a seguir. Então, aqui na letra A, por exemplo, eu tenho x² menos 5x mais 6. Você sabe que, para calcular as raízes, eu preciso igualar a função a zero, fazer f de x igual a zero, e aí eu teria uma equação quadrática para resolver. Então, aqui na primeira, eu vou ter x² menos 5x mais 6 igual a zero. Agora, perceba que no nosso último resultado que nós obtivemos ali, eu sei que a forma genérica de uma equação quadrática, quando A vale igual a 1, é igual ao x² menos a soma das raízes vezes o x, mais o produto igual a zero. E aqui sai de cara, olha aqui, que a soma das raízes tem que ser igual a 5 e o produto tem que ser igual a 6, beleza? Então, rapidinho, a gente já sabe a soma do produto. Se eu quiser analisar melhor isso daqui, a soma das raízes x₁ mais x₂ vai ser igual a menos B sobre A, certo? Então, menos o B. O B vale menos 5, então vai ser o menos menos 5, que vai dar 5 positivo. Tudo isso dividido por A, que é 1. Então, a soma dá 5, exatamente o que nós previmos aqui, através dessa forma genérica alternativa, certo? E o produto? O produto das raízes x₁ vezes x₂, você percebe que vai ser o C, vai ser o 6, porque ele é C sobre A. Como meu A vale 1 ali, e o C vale 6, então vou ter 6 dividido por 1, que é o próprio 6. Agora, aqui é o seguinte, eu estou buscando por dois números, que multiplicados dão igual a 6 e somados eles são iguais a 5. Então, eu sempre começo a analisar aqui pela multiplicação, porque eu tenho maneiras muito mais restritas de obter multiplicações de números inteiros, que dê como resultado ali o 6, beleza? Então, quais são essas multiplicações aí? Vamos analisar aqui uma por uma. Eu poderia ter, por exemplo, 6 vezes 1, eu poderia ter 3 vezes 2 e, basicamente, é só, né? Daí, eu percebo o seguinte, olha só, a soma tem que dar 5 e o produto dá 6. O produto da 6, já consegui aqui. E a soma 5? Se eu fizer 6 mais 1, dá 7. Agora, 3 mais 2, repara que dá 5. Então, aqui, eu vou considerar essas duas soluções aqui, beleza? Eu posso dizer que o meu x₁ é igual a 3 ou o x₂ ali no caso é igual a 2. está aqui a solução da minha equação quadrática. De fato, se você calcular pela fórmula de Bhaskara, e aí fica como um exercício para você, você vai encontrar exatamente essas duas raízes, 3 e 2. A soma dá 5, o produto dá 6. Olha que legal! Então, a gente calcula muito rápido, muito fácil, muito simples, através da soma e produto. Caraca, professor, que maneiro! É isso aí, muito legal mesmo esse método. Ele agiliza muito os nossos cálculos. Olha aqui agora a letra B. Na letra B, eu vou fazer menos 2x² mais 2x mais 40 igual a zero. A primeira coisa é igualar a zero para determinar as raízes. Agora, como eu não tenho aqui o A como sendo igual a 1, certo? Então, eu vou calcular aqui da maneira tradicional. Então, eu sei que a soma das raízes x₁ mais x₂ é menos B sobre A. Logo aqui, menos o B. O B é 2, então vai ficar menos 2 dividido pelo valor do A, que é menos 2 ali. Então, vai dar 1 positivo. A soma das raízes deu 1. E o produto x₁ vezes x₂ é igual ao C, que é 40 aqui, né? Dividido pelo valor do A, que é menos 2. O produto aqui, então, vai dar menos 20. Então, eu estou buscando dois números que multiplicados dão igual a menos 20 e somados dão iguais a 1. Olha aí que legal! Então, esses números podem ser o seguinte. Analisando as possibilidades de uma multiplicação dar igual a 20, eu tenho o seguinte. Eu posso ter 1 vezes 20, eu posso ter 2 vezes 10, ou eu posso ter ali 4 vezes 5. Beleza? São essas possibilidades aqui. Como o produto tem que ser negativo, um dos dois fatores ali tem que ser um número negativo. E para eu saber qual dos dois fatores, entre essas possibilidades aqui, vai ser um negativo, eu olho para a soma. Eu vejo que a soma tem que ser igual a 1. Tem alguma chance de 1 mais 20, ou 1 menos 20, ou 20 menos 1, dá igual a 1? Claro que não! A única alternativa aqui que vai me resolver isso é essa. É o 4 vezes o 5. A diferença entre eles dá igual a 1, certo? E, portanto, para saber qual deles vai ser o negativo, como a soma tem que dar positiva, isso quer dizer que o negativo tem que ser o 4, já que 5 menos 4 vai dar igual a 1. concorda comigo? Então, posso dizer aqui que o x₁ é igual a menos 4, ou o x₂ ali é igual a 5. Está aí a minha solução. Menos 4 ou 5. De fato, se eu somar, menos 4 mais 5 dá 1 positivo, e se eu multiplicar, menos 4 vezes 5 vai dar menos 20. Pode fazer pela fórmula de Bhaskara que você vai ver que as duas raízes vão dar, menos 4 e 5. E é muito legal resolver dessa forma, é ou não é? Vamos fazer agora a letra C ali. Para a letra C, eu estou fazendo aqui x² menos 3x igual a zero. É uma equação que está aqui incompleta. Está faltando C nela, concorda comigo? Ou seja, o C é igual a zero. Isso já me diz de cara que o produto tem que ser igual a zero. Já que o C é igual a zero, a gente sabe ali que o C é igual ao produto, quando o A é igual a 1. Então, eu já sei que o produto é zero. Mas vamos analisar aqui com calma que você vai entender melhor isso daqui. É o seguinte, a soma primeiro. A soma das raízes, x₁ mais o x₂, é menos b sobre a. Então, aqui, menos o b. O b é menos 3, é o termo que acompanha o x, né? Então, vai ser menos menos 3, que vai dar 3 positivo. Dividido pelo A, que é 1, vai dar igual ao próprio 3 ali, né? Beleza? E o produto? O produto x₁ vezes o x₂ vai ser igual a C sobre A. Quanto vale o C? Vale zero. Então, perceba que zero dividido por 1 vai dar zero. Por isso que o produto, eu tenho certeza absoluta quando o C está faltando ali, que vai ser igual a zero. Tranquilo? E aí, é o seguinte, o produto tem que dar zero. Isso quer dizer que um dos fatores necessariamente é igual a zero. Então, eu já descubro que uma das raízes aqui, de cara, é igual a zero. E a outra, com toda certeza, já que a soma tem que dar 3, né? A outra vai ser o 3 ali. Então, sai muito rápido, muito fácil, muito simples. Já aqui, zero vezes 3 dá zero. E zero mais 3 dá 3 ali como soma, né? Então, a soma deu 3, o produto deu zero. Então, você vai ver que as raízes vão dar zero e 3. Pode calcular por Bhaskara ou, então, pelo método da equação que está incompleto. A gente viu isso em vídeos anteriores aqui, que você vai encontrar essas duas raízes aqui também. Tranquilo? Vamos fazer a letra D agora? Aqui na letra D, agora, eu tenho menos 3x² mais 12 igual a zero, beleza? Igualei a zero para encontrar as raízes. Então, você percebe aqui, nesse caso, que ela é incompleta porque está faltando o B. Se está faltando o B, eu tenho certeza plena que a soma dá igual a zero, certo? Porque o B ali vai ser igual a zero. E aí, uma coisa importante, quando a soma dá igual a zero, isso quer dizer que as raízes têm que ser simétricas, né? Ou seja, o módulo delas vai ser igual, vai ser o mesmo número, porém com sinais diferentes para a soma dar igual a zero, caso essas raízes, claro, elas existam. Então, vamos analisar aquilo ali, olha só. A soma x₁ mais x₂ tem que ser menos B sobre A. Você percebe que o B é zero, então, vai ficar zero dividido por menos 3, que vai dar o próprio zero. Por isso que eu falei que a soma ali eu tenho certeza que daria zero, tranquilo? E o produto? O produto ali, x₁ vezes o x₂, vai ser o C sobre o A. Ou seja, 12 dividido por menos 3, já que o C é 12, o A é menos 3. E aqui vai dar o seguinte, 12 dividido por menos 3 vai dar menos 4, tranquilo? Então, o produto deu menos 4 e a soma deu zero, isso quer dizer aqui, tem uma leve suspeita que para o produto dar 4 primeiramente, ou vai ser 1 vezes 4 ou vai ser 2 vezes 2. Então, repara aqui que eu tenho números iguais aqui e um deles tem que ter o sinal diferente para a soma dar zero, beleza? Então, aqui dá certinho, x₁ vai ser igual a 2 e o x₂ ali vai ser igual a menos 2. Então, 2 e menos 2 vão resolver esse meu problema, olha só. Se eu multiplicar 2 vezes menos 2, dá menos 4, eu encontro o produto. E se eu fizer a soma, 2 menos 2 dá zero. Então, a soma dá zero, o produto dá menos 4. Logo, essas aqui são as duas raízes. Você pode tentar fazer aí pela fórmula de Bhaskara ou pela forma incompleta. Inclusive, vamos fazer aqui rapidinho pela forma incompleta, que a gente vê rapidamente se dá isso mesmo. Repara aqui que eu posso fazer menos 3x² igual a menos 12. Então, x² vai ser igual a menos 12 sobre menos 3. x² vai ser igual a 4 positivo, né? Logo, o x é igual a mais ou menos a raiz de 4, que vai dar igual aqui a mais ou menos 2. E aí, você percebe que deu exatamente aquilo que nós encontramos, o 2 positivo e o 2 negativo. Só fazendo uma prova real aqui bem rapidinha para vocês. Agora, finalmente, vamos fazer a letra E. A letra E vai ser 2x² menos 5x mais 2 igual a zero. Aqui, então, eu vou ter que a soma, x₁ mais x₂ vai dar igual a menos b sobre a. Então, aqui, o b vale menos 5. Então, vai ser menos menos 5, que vai dar 5 positivo, dividido por 2. E o produto? O produto x₁ vezes x₂ vai ser c sobre a. Ou seja, 2 dividido por 2, né? Que dá igual a 1. Então, eu tenho aqui que encontrar dois números que somados deem iguais a 5 sobre 2 e multiplicados deem igual a 1. Ao analisar isso daqui, eu vejo que ficou meio complexo. Tem fração envolvida aqui no meio. Talvez seja um pouco complicado de encontrar essas duas raízes desse método aqui. Então, eu vou abandonar o método da soma em produto para encontrar as raízes nesse caso. Não vou calcular pela soma em produto. Aí, eu vou direto para a fórmula de Bhaskara, beleza? Senão, eu posso perder muito tempo aqui tentando encontrar essas duas raízes que somadas deem 5 sobre 2 e multiplicadas deem igual a 1. Portanto, para resolver isso daqui, vamos fazer pelo método tradicional aqui de Bhaskara. Eu sei primeiro que o Δ é b² menos 4ac. Então, aqui vai ficar b² menos 5² menos 4 vezes a, que é 2, vezes c, que é 2. Aqui vai dar 25 positivo. E aqui vai dar quanto? 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 dá 16. Então, vai dar menos 16, que vai dar igual a 9. Repara que o Δ deu um quadrado perfeito. Quando o Δ dá um quadrado perfeito, é tão bom! É ou não é? Isso aqui é um número maior do que zero. Eu sei que eu vou ter duas raízes distintas. Agora, eu posso calcular ali a fórmula de Bhaskara, né? Que diz que o x vai ser igual a menos o b, mais ou menos a raiz quadrada daquele Δ dividido por 2a. Então, aqui é o seguinte, menos o b. Então, vai ser menos menos 5, que vai dar 5 positivo. Mais ou menos a raiz quadrada do Δ, que deu 9, nós acabamos de calcular, né? Dividido por 2 vezes o a. Então, 2 vezes 2 dá 4, beleza? Aqui, então, vou ter as minhas duas soluções. O x₁ vai ser igual a 5 mais a raiz de 9. Raiz de 9, a gente sabe que dá 3, né? Então, vai ser 5 mais 3 sobre 4. Repara que aqui vai dar 8 dividido por 4, que dá 2. A minha primeira raiz deu 2. E a segunda raiz, repara aqui, que vai ser 5 menos 3. 5 menos 3 sobre 4. Então, vai dar 2 dividido por 4, que deu igual a ½. Repara que uma das raízes é uma fração. E vamos verificar agora, olha só. Se eu somar essas duas raízes, dá 5 sobre 2, exatamente o que nós estávamos prevendo anteriormente. Pode voltar ao vídeo aí que você vai ver. E o produto, se eu multiplicar 2 vezes ½, 2 metades, dá igual a 1. Então, a soma das raízes deu 5 sobre 2 e o produto deu igual a 1, o que nós estávamos prevendo. Mas aí, pelo fato de uma das raízes ser uma fração aqui, fica complicado a gente determinar pela soma e produto. Aí, eu vou direto para a fórmula de Bhaskara, beleza? Tranquilinho, né? Vamos fazer agora aqui a nossa questão de número 2, que é bem legal também. Aqui é o seguinte, determine um k pertencente aos reais, a fim de que uma das raízes dessa função aqui, x² menos 5x mais k mais 3, seja o quádruplo da outra. Então, aqui é o seguinte, eu quero que uma das raízes seja o quádruplo da outra. Eu sei que a soma das raízes, x₁ mais x₂, é igual a menos o b sobre a. O menos b aqui, então, repara que aqui o b é menos 5, vai ser menos menos 5, vai dar 5 positivo, dividido pelo a, que dá 1 ali, né? Então, a soma, já sei que dá 5, beleza? E o produto? O produto, x₁ vezes x₂, ele é igual a c sobre a. Quanto vale o meu c naquela equação aqui, naquela função, né? Vai ser k mais 3, então, vai ser k mais 3 dividido por a, que é 1. Então, dividir por 1 é a mesma coisa que não fazer nada, né? Vai ser o próprio k mais 3 aqui no caso. Agora, eu vou denominar isso daqui de equação número 1 e essa daqui de equação número 2, tranquilo? Uma terceira equação que eu vou derivar disso tudo aqui é que eu quero que uma das raízes seja o quádruplo da outra, ou seja, vamos dizer que eu quero que x₁ seja igual a 4 vezes o valor do x₂. Então, ali, eu vou ter uma terceira igualdade. Essa terceira igualdade aqui, repara que eu posso substituir aqui nessa primeira equação, sim ou não? No lugar do x₁, eu posso colocar 4 vezes o x₂, beleza? Porque eu quero que uma seja o quádruplo da outra. Então, eu vou escrever aquilo ali da seguinte maneira, 4x₂ mais o próprio x₂, eu substituí no lugar do x₁, eu coloquei 4x₂, isso tem que ser igual a 5, beleza? Que foi o resultado que eu encontrei aqui. Repara agora aqui que eu vou ter 5x₂ igual a 5. Logo, o meu x₂ ali tem que ser igual a 1, 5 dividido por 5 que dá igual a 1. Já encontrei uma das raízes, olha aí. Agora, aqui é o seguinte, como eu quero saber o valor do k, eu vou substituir esse valor do x₂ que eu encontrei como sendo igual a 1 nessa equação número 2 aqui, beleza? Tá, professor, mas você tem que ainda encontrar o valor do x₁. Muito fácil, muito simples. Eu quero que uma seja o quádruplo da outra. se o x₂ deu igual a 1, quando eu substituir aqui, 4 vezes 1 vai dar 4. O meu x₁ ali, vou botar aqui, ou x₁ igual a 4. Vai ser a minha outra raiz, eu já tenho as duas raízes aqui. Agora, eu posso substituir nessa equação de número 2 para poder exatamente determinar o valor do k, que é o que eu quero saber no final das contas, é ou não é? Então, substituindo ali, eu vou ter o seguinte, x₁ vale 4, então vai ser 4 vezes o x₂, que é 1. Isso tem que ser igual a k mais 3. Então, aqui é o seguinte, para encontrar o valor do k, basta jogar esse 3 aqui lá para o outro lado, beleza? Então, vai ser 4 menos 3. 4 menos 3 vai ser igual ao valor do k. Logo, o meu k ali vai ser igual a 1. 4 menos 3 dá igual a 1. Está aqui o valor do k, né? O k precisa ser igual a 1 para que essa minha função aqui tenha, como raízes, uma sendo o quádruplo da outra. Pode fazer o cálculo aí, substituir esse k aqui em cima. Você vai ter que o c vai valer 4, né? 1 mais 3 que dá 4. E você vai ver que, no final, as raízes vão ser 1 e 4, beleza? Então, fizemos esses dois exercícios, vamos agora para um exercício de vestibular para a gente ver exatamente como isso é aplicado nos vestibulares Brasil afora. Então, aqui nós temos uma questãozinha da Fundação Getúlio Vargas de 2014. Um restaurante francês oferece um prato sofisticado ao preço de P reais por unidade. A quantidade mensal x de pratos que é vendida relaciona-se com o preço cobrado através da função P igual a menos 0,4x mais 200. Sejam k₁ e k₂ os números de pratos vendidos mensalmente para os quais a receita é igual a 21 mil reais. O valor de k₁ mais k₂ é igual a quanto? E aí? Pause o vídeo, tente você fazer, que eu agora venho com a solução. Aqui nós temos o seguinte, olha só, a receita, que é o valor que o restaurante vai arrecadar, você vai concordar comigo, vou chamar isso aqui de R, isso vai ser o preço de cada prato multiplicado pela quantidade de pratos que é vendida, que ele está falando aqui que é x, então vai ser o preço vezes o x. Como eu tenho que o preço vale aquilo ali, o P vai ser menos 0,4x mais 200, então eu tenho que a receita vai ser igual a menos 0,4x mais 200, que vai multiplicar por esse x aqui, certo? Então aqui vai ser o seguinte, repara quando eu fizer a distributiva que isso vai dar menos 0,4x² mais 200x. Agora, como eu quero que a receita seja de 21 mil reais, no lugar do R vai entrar o 21 mil. E aí eu vou ter o seguinte, olha, eu vou ter a seguinte equaçãozinha, 21 mil vai ser igual a menos 0,4x² mais 200x. Repara que eu vou ter agora uma equação quadrática, é só jogar esse 21 mil aqui lá para o outro lado. Então, eu vou ter aqui que zero vai ser igual a menos 0,4x² mais 200x menos 21 mil. Agora, perceba que eu tenho esse 0,4x² aqui, que eu posso muito bem transformar em 4 décimos, concorda comigo? Só para ficar mais fácil da gente trabalhar com essa equação. menos 4 sobre 10. Então, aqui é o seguinte, como eu sei que a minha equação do segundo grau na forma genérica, quando a é igual a 1, ela pode ser escrita como sendo x² menos a soma das raízes vezes o x mais o produto, tudo isso aqui igual a zero, se eu conseguir transformar esse a aqui em 1, eu consigo claramente comparar com essa forma aqui, certo? Então, vamos lá, para transformar esse a em 1 aqui, eu vou precisar multiplicar pelo recíproco dessa fração, concorda comigo? Porque aqui é o seguinte, eu vou multiplicar por menos 10 sobre 4, certo? Quando eu fizer isso, repara que eu vou ter aqui zero igual a x² positivo, 1x², que vai cancelar, esse aqui vai simplificar com esse, 4 dividido por 4, 10 dividido por 10, menos com menos vai dar mais, tranquilo? Aí aqui agora vai dar menos 200 vezes 10, vai dar 2.000 dividido por 4, vai dar 500. Então, 500x aqui, mais, porque menos com menos aqui vai dar mais, 21.000 multiplicado por 10, vai dar 210.000 dividido por 4, isso vai dar 52.500. Pode fazer a conta aí que você vai ver que vai dar isso. Então, aqui você consegue perceber nitidamente que a soma, eu quero a soma ali, né? Olha, eu quero K₁ mais K₂. A soma das raízes, que vai ser exatamente ali o que eu estou querendo, vai ser igual a 500. Não preciso nem resolver aqui nesse caso. Então, eu tenho que K₁ mais K₂ vai ser igual a 500. É o que resolve essa equaçãozinha aqui, que me dá o valor do R da receita. Então, a resposta com certeza vai ser a letra B de beleza, compreendi a solução. Vou junto com o Rafael Procopio, estou entendendo tudinho de equação quadrática. agora por soma e produto. Vamos lá, eu estou contigo. É isso aí, vamos juntos. E aí, gostou do vídeo? Deixe aquele seu like, inscreva-se aqui no Matemática Rio e conheça a nossa plataforma, www.matematicario.com.br. Lá você vai ter lista de exercícios, plano de estudo, o seu aprendizado, a sua experiência com a matemática vai ser mais legal, mais integral e mais completa, beleza? Então, conheça a plataforma e vamos juntos. Você não está sozinho, eu estou contigo. Até o próximo vídeo. E aí, gente... Obrigado.